Então pessoal, hora de falar de coisa boa, roupa boa e barata. É porque vem aí o bazar da Igreja Seite Noê. Eu vou conversar agora com a presidente da associação, aqui da Igreja Seite Noê, com a Alani. Alani, explica para o pessoal de casa, esse bazar, fala um pouquinho da renda que esse bazar vai adquirir. O que é para fazer essa renda? Na verdade, a Seite Noê é um movimento que tem como prioridade a preservação do meio ambiente. E quanto mais nós economizarmos e vivificarmos os produtos existentes, menos nós estamos consumindo o meio ambiente, menos estamos destruindo. Então, além disso, a maioria das pessoas tem peças em casas que para elas não servem mais, mas que para outros é tudo de bom. Então nós queremos assim, quem doa recebe e nós trabalhamos nessa dinâmica que todo mundo participa promovendo bem. Então nós trazemos as roupas usadas de casa, bem conservada, vendemos por um preço simbólico, simbólico mesmo, a maioria é R$ 2,00, às vezes até duas peças por dois. O problema é que também, às vezes a pessoa chega também, muito necessitada, até vocês fazem até uma doação, né? Sim, fazemos, muitas pessoas já vêm e já compram, mas depois também ganham, né? Peças que estão com pequenos estragos, a gente separa tudo para doar. Que a pessoa pode reformar, refazer e ainda dá para usar. Coisas que estão bem, assim, ainda em condição de uso. Nós temos esse objetivo e por que fazemos isso? Para que possamos suprir as necessidades da igreja, que é a reunião de criança, as festividades que todo dia tem um, é dia de pai, dia de mãe, é Natal. A gente quer dar presente para as crianças e para não ficar pedindo o tempo todo. Então é uma maneira da gente, porque aqui não tem aquele dízimo da maioria das igrejas. Então nós levantamos essa verba para essa finalidade. Manter a casa, né? Manter, manter, exatamente. Explica melhor para o pessoal de casa o que é a Igreja Seite Noé. Porque muitas pessoas não conhecem, né? Acham que é um centro, alguma coisa. O que é a Igreja Seite Noé? Muitas pessoas pensam que Seite Noé é uma coisa do outro mundo. E é. Seite Noé é maravilhoso. A palavra significa lar do progredir infinito. Então é um lugar onde nós progredimos infinitamente, porque como Filho de Deus nós temos essa potencialidade infinita dentro de nós. E é um movimento positivo que ajuda a externar, a exteriorizar essas características de Filhos de Deus. Então é uma igreja que tem como finalidade a ciência, porque ela analisa e comprova os fatos. É uma religião, porque religa o homem ao Criador. É arte, porque é a arte do aprimoramento humano. E é filosofia de vida que é o mais conhecido. Tem gente que acha que é seita. Não é seita. Porque o que é que é seita? É um lugar onde acontece fechado, que as pessoas restringem dentro daquele espaço, e fica ali, entre aquele grupo. Aqui é um movimento aberto para toda a humanidade, é um movimento internacional de paz através da fé. É mundial. A Seite Noie já está na maioria dos países. Tá certo. Agora vamos falar do Bazar. Quem está em casa e queira também estar fazendo a doação, qual que é o telefone que pode estar entrando em contato, Alani? O meu mesmo é um dos que está à disposição. É 3631-1409. Ainda recebemos doações, inclusive na hora da feira, se as pessoas quiserem vir trazer. Nós estamos recebendo. Já tem muita coisa aqui dentro, mas hoje nós estamos recebendo muito, porque é hoje que o pessoal vem para ajudar a organizar as roupas nas prateleiras, tudo direitinho. Então, quem quiser doar pode vir, mas nós queremos que venham para comprar. Convidamos a população para que venham adquirir nossos produtos. Tá certo. E olha, pessoal, o Bazar acontece amanhã, no sábado, a partir das nove da manhã até as três horas da tarde. E para quem quiser também vir visitar a igreja, né, Alani? Tem até o folder aqui, né? Tem as reuniões do domingo, às nove da manhã. Tem na terça-feira, às sete e meia da noite. Quarta-feira, às sete e meia. E sábado, às sete da manhã. Então, aqui tem tudo, né? Estudos, orações, mas o principal agora é o Bazar, né? Muito obrigada, agradecemos. A TV já está aí, que está sempre nos dando essa colaboração, né, de divulgar. É muito importante, muito obrigada. Fala que a televisão só tem coisa ruim, não é verdade. Vocês são maravilhosos. Nós agradecemos do fundo do coração. Muito obrigada. E já agradecemos a todos que já doaram, aos que virão também para comprar. Agradecemos todo mundo. Muito obrigada. É isso aí, né, pessoal? Estamos convidando a comunidade para vir aqui, né? Fica bem próximo ao Tatuzão, né, Elani? Fala o endereço para a gente. No fundo do ginásio de esporte Tatuzão, na Viela das Mangueiras, número 54. Então, aí, está facinho, facinho. Então, tem peças a partir de dois reais, né? Tem lindas peças. Eu entrei lá dentro um pouquinho, deu uma espiadinha, né, Elani? Então, estão peças maravilhosas para você vir ajudar, né? A casa, né? A igreja Seite Noê. A partir de amanhã, às nove da manhã, até as três da tarde. Tchau, tchau.